Olá, boa tarde para você. Eu sou Roberto Camargo e está no ar o governo agora. O Batalhão da Guarda Presidencial completa 196 anos a serviço do Brasil. O presidente Jair Bolsonaro participou das comemorações hoje em Brasília, para onde o batalhão foi transferido há 59 anos com o nascimento da nova capital. O Batalhão do Imperador foi criado por Dom Pedro I em 1823 para atuar na pacificação do país, logo após a independência do Brasil. Com a transferência da capital federal para Brasília, a unidade de elite também veio para o Planalto Central e passou a se chamar Batalhão da Guarda Presidencial. E como é comum nessas solenidades, não faltaram os hinos e os rituais cívicos. Há décadas, o BGP vem trabalhando para garantir a segurança do presidente da República, dos chefes de Estado e do corpo diplomático. Além de garantir a ordem, o batalhão também representa o Exército e o Brasil em solenidades civis e militares. Eu os cumprimento pela minha proteção, por ser um batalhão maior que existe no Brasil. E após a solenidade, em conversa com a imprensa, o presidente elogiou o esforço da base aliada para a aprovação do relatório da nova Previdência na Comissão Especial da Câmara nesta quinta-feira. Bolsonaro espera que o projeto seja aprovado na semana que vem no plenário da Casa. O presidente Jair Bolsonaro elogiou o trabalho e o esforço da base aliada e de Rodrigo Maia na aprovação do relatório da nova Previdência na Comissão Especial. Ele espera que o projeto seja aprovado na semana que vem no plenário da Câmara. Fizemos a nossa parte, entramos com o projeto. Agora, o governo não é absoluto, não é infalível. Algumas questões serão corrigidas com toda a certeza junto ao plenário. O líder do governo na Câmara, Major Vitor Hugo, explicou a situação das Forças Auxiliares de Segurança Pública nessa primeira etapa. A União vai fazer uma lei complementar geral que vai tratar de aspectos, normas gerais de aposentadoria e depois os estados vão legislar sobre questões específicas. Termina hoje, às 23 horas e 59 minutos, horário de Brasília, o prazo para brasileiros que moram em outros países se inscreverem no Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos, o Enseja. As provas serão aplicadas no dia 15 de setembro em 18 cidades de 12 países. O Enseja é destinado a jovens e adultos que não tiveram oportunidade de concluir os ensinos fundamental ou médio na idade adequada. Para mais informações, é só acessar o portal do Ministério da Educação. E chegou a hora das organizações da sociedade civil se inscreverem para fazer parte do Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa Idosa. O Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos publicou hoje o edital. Três entidades vão ser selecionadas. O mandato é de dois anos e as inscrições devem ser feitas por correspondência até o próximo dia 20 de julho ou presencialmente até o dia 22. Podem participar entidades sem fins lucrativos com atuação no campo da promoção e defesa dos direitos da pessoa idosa. Mais informações no site que aparece aí na sua tela. O governo agora fica por aqui. Continue nos acompanhando também pelas redes sociais. Até a próxima edição. Transcrição e Legendas Pedro Negri